O podcast do PPGLM é uma iniciativa dos estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu objetivo é tornar acessível as pesquisas acadêmicas em filosofia. Ele tem três modalidades, uma primeira dedicada à história da filosofia, com exposições introdutórias sobre temas e autores, uma segunda que discutirá artigos de professores e alunos, mais concentrado em um debate específico e, por fim, uma terceira na qual professores serão entrevistados a respeito de suas trajetórias de pesquisa. Olá, eu sou Marília Espírito Santo, pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com prazer que damos início a esta série de podcasts do PPGLM, em que vamos apresentar, de modo introdutório, alguns clássicos da tradição filosófica. Hoje é sobre Kant que vamos falar. Antes, convém dar algumas informações sobre minha formação como pesquisadora da obra de Kant, em particular, de seus escritos sobre filosofia moral. Minha formação em filosofia se deu em grande parte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá cursei a graduação, o mestrado e o doutorado, com um estágio de pesquisa na New York University, nos Estados Unidos. Depois, fiz um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, com um estágio de pesquisa em Princeton, e um pós-doutorado na Indiana University, em Bloomington, também nos Estados Unidos. Agora, eu estou coordenando um seminário sobre a filosofia moral de Kant no Programa de Lógica e Metafísica da UFRJ. Desde o mestrado, esta é a minha área de pesquisa, e é sobre isso que vamos tratar neste podcast. O Kant viveu no século XVIII. Ele nasceu em 22 de abril de 1724, na cidade portuária de Königsberg, no Mar Báltico, na Prússia Oriental. Hoje, Königsberg se chama Kaliningrado e pertence à Rússia. O Kant morreu em 12 de fevereiro de 1804, com quase 80 anos, sem nunca ter se distanciado mais que 50 quilômetros de sua cidade natal, que fora a capital da Prússia e era importante na época. Há muitas anedotas sobre a vida de Kant. Uma das mais conhecidas é sobre a pontualidade de seus passeios diários, o que permitia aos moradores de Königsberg ajustar seus relógios quando Kant, já idoso, saía de casa. É fato que ele nunca se casou, segundo ele, por falta de condições financeiras, embora duas vezes tenha cogitado se casar. Também é fato que, quando jovem, ganhava algum dinheiro jogando bilhar antes de conseguir lecionar na Universidade de Königsberg. Kant era muito sociável e gostava de receber os amigos nas refeições, nunca estando à mesa em menos que três, que é o número das graças, nem mais que nove, o número das musas. Mas Kant se destaca não por sua vida, e sim por sua obra. Para quem lê inglês e se interessa por uma boa biografia de Kant, bem documentada e que dá um panorama de seus escritos, a indicada é a de Manfred Kuhn, publicada em 2002 pela Cambridge. Kant foi o primeiro grande filósofo da era moderna a ser professor universitário de filosofia. Ele começou a lecionar na universidade em 1755 como livre docente, o que na época significava não ter salário fixo. Ele dependia do pagamento dos alunos, por isso ensinava aquilo que eles queriam aprender, lógica, metafísica, ética, direito, antropologia, teologia, física, química, geografia, pedagogia, além de questões práticas como fortificação militar e pirotecnia. Foi apenas aos 46 anos, em 1770, que Kant foi nomeado para o cargo de professor assalariado de lógica e metafísica na Universidade de Königsberg, cuja nomeação o obrigou a redigir uma dissertação que seria relevante para sua obra posterior. É a chamada dissertação de 1770, cujo título é Forma e Princípios do Mundo Sensível e do Mundo Inteligível, escrita em latim, conforme as exigências acadêmicas da época. Do ponto de vista histórico, o século de Kant é o chamado século das luzes, a era do iluminismo, a época do esclarecimento. Sua vida coincide com o reinado de dois representantes da monarquia ilustrada, Frederico Guilherme I, o rei sargento, e Frederico II, o grande. Ao final de sua vida, a situação política mudou e Kant teve de enfrentar as investidas anti-iluministas de Frederico Guilherme II, o sucessor de Frederico o grande. Uma das consequências dessa fase de obscurantismo foi a censura de alguns de seus escritos, como seus ensaios sobre a religião. Além disso, o rei ameaçou cortar a aposentadoria de Kant. E naquela época, pouquíssimos professores recebiam aposentadoria. Isso, apesar de Kant já contar com o reconhecimento público e estar consagrado como autor das três críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. O século XVIII é pra Kant a época da crítica. No ensaio, o que é o esclarecimento, ele identifica no lema Ousai saber, tenha coragem de servir-se de teu próprio entendimento, isto é, sem tutela, sem a condição de outrem, o lema da época. Talvez Kant seja o maior exponente do espírito do iluminismo, na medida em que todo poder instituído, religioso, jurídico e político, deve legitimar-se, deve justificar-se, deve ser submetido à crítica, ao crivo da razão. Nenhum poder tem direito de portar-se à crítica, nem mesmo o poder da razão, compartilhado por todos os seres humanos. Mas a crítica a que Kant se refere não consiste em uma crítica de livros e de sistemas, não consiste em uma crítica dos autores da tradição filosófica. Ela consiste em uma crítica do poder da razão em geral, com respeito ao seu uso puro, ao uso da razão por si só, independente de toda a experiência. Esse é o projeto da crítica da razão pura, um dos escritos perenes da tradição filosófica. Ela consiste em uma crítica da razão pela própria razão. Por isso, a crítica da razão não é uma teoria sobre este ou aquele objeto, não é uma doutrina, entre outras doutrinas. Seu discurso não se confunde com o discurso científico, que é um discurso sobre objetos dados. A crítica da razão é, antes, uma meta-teoria, um discurso sobre as condições de significação do pensamento filosófico. Essa crítica da razão pela própria razão, seu caráter meta-teórico, nos leva a perguntar o que justifica a razão que ela seja não apenas o objeto da crítica, mas também o sujeito dela. Que direito tem a razão de criticar todo o poder, inclusive seu próprio poder? Por que no tribunal instalado com a crítica da razão pura, a razão pode ser, de uma só vez, a ré, a promotora e a juíza de si mesma? Esse direito da razão, de julgar a si mesma, canto fundamenta na lógica formal, já estabelecida por Aristóteles no século IV a.C. Isso porque a lógica é formal, justamente por abstrair de todo o conteúdo do pensamento, o que permite a reflexão da razão sobre suas próprias leis, sobre as leis do pensamento. Essa transparência da razão a si mesma é o que justifica uma crítica do poder da razão, não a partir de fatos, não a partir da experiência, não a partir da história, mas a partir de si mesma. Essa autocrítica da razão se fundamenta, portanto, na lógica formal, como ciência que tem por objeto as relações de inferência válida entre as proposições, tal como verificamos, por exemplo, em um silogismo. Todo M é P, todo S é M, logo, todo S é P. Mas se o conceito lógico de razão é o fundamento da crítica da razão, qual é a finalidade de uma autocrítica da razão? De maneira bastante direta, a finalidade da crítica da razão a si mesma é determinar as fontes, a extensão e os limites de seus usos teórico e prático. O uso prático da razão é aquele que diz respeito ao nosso agir. O uso teórico da razão é aquele que diz respeito ao nosso saber. A obra de Kant pode ser dividida em dois grandes períodos, pré-crítico e crítico. O primeiro compreende os textos publicados antes da crítica da razão pura, cuja primeira edição é de 1781. O segundo compreende os textos publicados a partir dela e que inciclui a crítica da razão prática, de 1788, e a crítica da faculdade do juízo, de 1790. A segunda edição da crítica da razão pura, publicada em 1787, conta com algumas alterações expressivas em alguns capítulos e, por isso, é costume referir-se ao texto nas duas versões. As três críticas de Kant são seu legado principal à posteridade. A questão mais geral da crítica da razão pura é sobre o estatuto epistemológico, sobre a condição científica ou não da filosofia em comparação com a matemática e a física. Kant formula essa questão no final do século XVIII, depois dos desenvolvimentos da ciência moderna, quando a matemática e a física passam a ser consideradas modelos de cientificidade. A matemática comprova desde os antigos, em particular desde os gregos, a legitimidade do uso puro da razão, isto é, a legitimidade do uso da razão anterior à experiência e independente da experiência. O paradigma é a geometria euclidiana. A física, por sua vez, comprova desde os modernos a legitimidade do uso a priori da razão anterior à experiência, embora dependente dessa mesma experiência. O paradigma é a física newtoniana. A questão de Kant é saber se o uso puro e o uso a priori da razão legítimos na ciência são também legítimos na filosofia. Por isso é objeto da crítica da razão pura determinar as condições de significação do discurso filosófico, um discurso que faz uso de conceitos, não de figuras ou de formas matemáticas, como a geometria e a física. A dúvida de Kant é se a filosofia, permanecendo um discurso que sempre deve relacionar conceitos, pode ir além deles e fazer referência a coisas mediante tais conceitos, como o fazem a matemática e a física. À diferença de alguns filósofos do século XVII, como Spinoza e Descartes, Kant se recusa a transpor para o âmbito da filosofia o método da matemática, como se essa operação pudesse elevar a filosofia à condição científica por excelência. Não faz sentido para Kant pretender provar a liberdade humana da maneira como os geômetras provam seus teoremas, como se o método da filosofia e o método da matemática pudessem ser um só. A ideia de um método universal, extraído das demonstrações geométricas e válido para todas as ciências, independentemente de seus objetos, é inadmissível para Kant. Pensar filosoficamente é, segundo Kant, relacionar conceitos em juízos. Por isso, a questão da crítica da razão pura é apresentada na forma desta pergunta. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Em outras palavras, como é possível pensar não apenas de maneira necessária e universal, mas de maneira que nosso pensamento tenha um acréscimo de conteúdo, mesmo que nosso pensamento seja anterior à experiência? Para que nosso pensamento tenha, em primeiro lugar, caráter necessário e validade universal, é preciso que o fundamento da relação entre os conceitos nos juízos seja anterior à experiência. Isso porque a experiência só nos proporciona contingência e não necessidade. Ela só nos proporciona generalidade e não universalidade. Contudo, além de serem a priori, os juízos filosóficos devem também ser sintéticos, se a filosofia deve alcançar um estatuto epistemológico análogo ao da matemática e da física. Assim, para que nosso pensamento tenha, em segundo lugar, acréscimo de conteúdo, o fundamento da relação entre os conceitos deve se encontrar além dos próprios conceitos relacionados nos juízos. Nos juízos sintéticos, o fundamento da relação entre os conceitos se encontra na intuição, uma espécie de representação que é sensível e não intelectual. É dessa forma, por essa relação dos conceitos com a intuição, que o discurso filosófico pode ganhar significação para além de si mesmo e fazer referência a coisas, acrescentando conteúdo ao nosso pensamento. Pois é pela intuição que representamos tudo que é determinável no espaço e no tempo. A suspeita que paira sobre a filosofia é de que ela seja capaz não de juízos sintéticos, mas apenas de juízos analíticos, aqueles que não acrescentam conteúdo ao nosso pensamento, apesar de terem caráter necessário e validade universal. É o que Kant observa, por exemplo, na chamada prova ontológica da existência de Deus. Suponhamos que eu tome por fundamento a prova da existência de Deus o conceito de um ser realíssimo, a ideia de um ser absolutamente perfeito. Ora, se admito que Deus é um ser absolutamente perfeito, então é necessário concluir que ele existe. A menos que eu incorra em contradição, é impossível concluir que Deus não existe, pois isso seria negar o conceito de um ser realíssimo, atribuindo a Deus uma imperfeição, a não existência. Kant reconhece nessa prova o caráter necessário e a validade universal do juízo a priori, Deus existe. O problema, porém, é que esse juízo, embora a priori, não é sintético, é analítico, pois basta analisar o conceito sujeito Deus, definido como ser realíssimo, para demonstrar o predicado da existência. O fundamento da relação entre os conceitos no juízo não nos leva à intuição pela qual representamos tudo o que é determinável no espaço e no tempo. Uma vez determinadas, então, as condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori, trata-se de saber se eles são possíveis ou não na filosofia. Essa é, segundo Kant, a questão da época. Essa é a questão que deve determinar o destino da filosofia, decidindo sua possibilidade ou impossibilidade. Os juízos sintéticos a priori, que se verificam na matemática e na física, têm validade universal e caráter necessário, além de acrescentarem conteúdo ao nosso pensamento. É possível pensar dessa mesma maneira não quando demonstramos um teorema geométrico, mas quando discorremos, por exemplo, sobre a liberdade humana? Ou na filosofia são possíveis apenas juízos analíticos, juízos que têm validade universal e caráter necessário, mas nada acrescentam ao conteúdo de nosso pensamento? Em linhas gerais, a resposta de Kant sobre a possibilidade de juízos sintéticos a priori na filosofia é dada em dois passos na crítica da razão pura. No primeiro passo, afirmativo, juízos sintéticos a priori são possíveis sobre aquilo que é sensível, isto é, sobre seres que representamos mediante a sensibilidade, seres que podem ser dados no espaço e no tempo. No segundo passo, negativo, juízos sintéticos a priori não são possíveis sobre aquilo que é suprassensível, isto é, sobre pretensos seres que não podem ser dados no espaço e no tempo, seres que representamos não mediante a sensibilidade, mas mediante a razão. A resposta de Kant em suma é que juízos sintéticos a priori não são possíveis nos casos da teologia, da cosmologia e da psicologia. então denominadas metafísicas especiais, cujos objetos são, respectivamente, o ser divino, o ser natural e o ser humano. Não é possível provar a existência de Deus, a infinitude ou a finitude do universo, nem a imortalidade da alma no mesmo sentido em que se pode provar o teorema de Pitágoras ou as leis de Newton. Em contrapartida, Kant sustenta que juízos sintéticos a priori são possíveis sob condições bastante restritas no caso da ontologia, então denominada metafísica geral, cujo objeto é o ser enquanto ser. Não a ontologia tradicional, tal como pensar até então, mas a ontologia depois de subvertida pela crítica da razão e convertida, nos termos de Kant, em uma lógica transcendental. É nesses termos que Kant denomina a lógica quando ela deixa de ser formal e considera o conteúdo do pensamento, isto é, quando ela não abstrai de todo o conteúdo do pensamento para desse modo refletir sobre sua forma. A lógica é transcendental na medida em que o pensamento faz referência às condições pelas quais podemos representar as coisas no espaço e no tempo. Em linhas gerais, aí estão traçados a extensão e os limites do uso teórico da razão pura. O conhecimento de seres sensíveis dados no espaço e no tempo é possível. O conhecimento de seres suprassensíveis que não podem ser dados no espaço e no tempo é impossível. Aquilo que não podemos representar mediante a sensibilidade, mas apenas mediante a razão, não podemos conhecer. Ocorre que no uso teórico da razão, mesmo que não possamos conhecer o suprassensível, ainda podemos pensá-lo. Essa possibilidade de pensar o suprassensível vai se mostrar decisiva, segundo Kant, no uso prático da razão. Em relação às ações humanas, mais especificamente às ações morais, Kant também se propõe a determinar a extensão e os limites do uso puro da razão. A moralidade humana pode realizar-se, segundo Kant, na medida em que os seres humanos são seres racionais. como sabemos, nos séculos XVII e XVIII, por influência principalmente da reforma e da contra-reforma, tem início um movimento filosófico que resulta em uma nova fundamentação da moralidade humana com a época do esclarecimento. Nos séculos XVII e XVIII, trata-se de resistir às formas tradicionais de autoridade externa como instâncias que justificam a obrigação moral. Trata-se de resistir, em resumo, a ideia de que a obrigação moral consiste na obediência a mandamentos, quer os mandamentos de Deus e, portanto, da Igreja, quer os mandamentos do Rei e, portanto, do Estado. Essa recusa das formas tradicionais de autoridade externa é condição da admissão da racionalidade como única instância de justificativa da obrigação moral. A razão como atributo essencial, intrínseco ao ser humano, que se institui a si mesmo como autoridade interna. É com a introdução do conceito de autonomia que Kant promove uma revolução no âmbito da moralidade. Kant não é o primeiro a tratar desse tema na tradição, mas é o primeiro a tomar a obrigação moral como lei autoimposta em sentido estrito. Nós nos impomos a nós mesmos a obrigação moral, segundo Kant, porque legislamos livremente. É apenas mediante e por causa dessa ação legislativa da nossa vontade livre que podemos nos sujeitar à lei moral. Na estratégia de Kant, ao introduzir o conceito da autonomia da vontade, a obrigação moral não mais se deve apresentar como fardo ao agente, comandado por uma instância externa a ele, mas vai representar em última instância o completo desenvolvimento do ser humano como animal racional. Em resumo, Kant internaliza a origem da moralidade para mostrar que os seres humanos não só podem agir moralmente, mas devem fazê-lo na medida em que a lei moral é uma imposição do ser humano a si mesmo. Isso significa que aquilo que é correto ou não fazer do ponto de vista moral independe de condições socioculturais ou históricas. O princípio supremo da moralidade, que o ser humano representa como um dever incondicionado, ou nos termos de Kant, como imperativo categórico, é um princípio originado a priori na razão pura. Por ser um princípio racional, ele é universal e necessário, isto é, tem validade para todos os seres racionais e, portanto, para os seres humanos na medida em que são racionais. Em todo caso, é preciso enfatizar que a autonomia da vontade e liberdade da vontade são conceitos distintos nos textos de Kant. A autonomia não é o que hoje se compreende pelo termo. Autonomia é, segundo Kant, autolegislação moral. Ela só é possível a partir da liberdade da vontade do ser humano como ser racional. Esse conceito de autonomia, Kant o toma emprestado dos textos políticos de Rousseau, mas lhe atribui uma nova acepção, a de autolegislação da moralidade. Diga-se de passagem aqui, Rousseau é provavelmente o filósofo contemporâneo de Kant mais admirado por ele, a ponto de Kant tem em seu escritório um retrato de Rousseau. Na crítica da razão pura, a dupla condição que marca a finitude humana, nossa animalidade e nossa racionalidade, é objeto de uma estratégia de conciliação entre a necessidade da natureza e a liberdade da vontade. O primeiro passo que Kant dá no caminho da moralidade é ao dar sentido à possibilidade da liberdade. para Kant, como para Newton, a natureza é um sistema de leis que determinam todos os fatos. Tudo na natureza ocorre segundo regras, afirma Kant. A água cai segundo as leis da gravidade e entre os animais a locomoção também ocorre segundo regras. O peixe na água, o pássaro no ar, movem-se segundo regras. diante dessa concepção mecanicista da natureza, que espaço pode haver para a liberdade? A pergunta é a seguinte, são as ações humanas a exemplo do movimento dos corpos efeitos que necessariamente decorrem de uma causa anterior que seria, por sua vez, efeito de outra causa anterior e assim por diante? Ou poderia haver, ao contrário, uma causa absoluta, livre, uma causa que não seria efeito ela própria de outra causa anterior? A resposta de Kant é afirmativa, há espaço para a liberdade apesar do mecanicismo da natureza. A primeira parte dessa resposta aparece na crítica da razão pura. Lá, ele afirma que no mínimo podemos pensar a liberdade da vontade mesmo admitindo a necessidade da natureza. A questão é como evitar a contradição de uma ação livre que se efetua em um mundo em que toda ação é efeito necessário de uma causa anterior. De que maneira, então, duas teses contraditórias, uma que afirma a liberdade da vontade, outra que a nega e afirma a necessidade da natureza, podem ser conciliadas? A estratégia de Kant para conciliar essas duas teses contraditórias consiste em distinguir o âmbito de aplicação de cada uma. A necessidade se aplica às relações de causa e efeito na ordem da natureza, no mundo sensível. A liberdade se aplica às relações de causa e efeito na ordem da razão, no mundo inteligível. Em termos kantianos, a necessidade se aplica ao registro dos fenômenos, das coisas tais como elas nos aparecem. A liberdade se aplica ao registro dos númenos, das coisas tais como são em si mesmas, independentemente de aparecerem a nós. Kant recorre aos termos gregos fenômeno e númeno para estabelecer a distinção entre o sensível e o inteligível. O substantivo fenômeno deriva do verbo grego fainem, que significa mostrar, aparecer. Daí, Kant utiliza-lo para se referir àquilo que representamos mediante a sensibilidade, aquilo que nos aparece na experiência, aquilo que pertence à ordem da natureza. Já o substantivo númeno deriva do verbo grego noien, que significa pensar, entender. Daí, Kant utiliza-lo para se referir àquilo que representamos mediante o pensamento, aquilo que não nos aparece na experiência, aquilo que pertence à ordem da razão. Na crítica da razão pura, a distinção entre fenômenos e númenos, entre os sensíveis e os inteligíveis, deve assegurar, de um lado, uma representação da relação de causa e efeito segundo a qual toda causa é necessariamente efeito de uma causa anterior, uma tese que é exigida pela física. De outro lado, essa distinção deve assegurar ao mesmo tempo e sem contradição uma representação da relação de causa e efeito segundo a qual ao menos uma causa, a causa absoluta, livre, na ação determinada pela vontade humana, não é efeito de uma causa anterior, uma tese que é exigida pela ética. O problema é que minhas ações se realizam no sensível e, como tais, não há nenhuma garantia de que minha vontade livre seja a causa delas a partir do inteligível, nem que essa eficácia do inteligível no âmbito do sensível atenda às condições de significação do conceito de causalidade. A distinção entre fenômenos e númenos permite que possamos pensar a liberdade da vontade sem contradição com a necessidade da natureza, mas não garante que possamos agir de fato livremente. Que a liberdade seja logicamente possível não implica que ela seja realmente possível. Em resumo, esse primeiro passo da estratégia de Kant para a justificativa da moralidade humana a partir da liberdade da vontade é, portanto, necessário, mas ainda não é suficiente. Por quê? Ora, porque no âmbito da crítica da razão pura, tudo o que ganhamos é a possibilidade de pensar a liberdade da vontade sem contradição com a necessidade da natureza, mediante a validade do conceito de causa livre no âmbito inteligível e do conceito de causa não livre no âmbito do sensível. Mas que eu possa pensar a liberdade sem contradição, isso não significa que eu possa realizá-la em minhas ações. Que a liberdade da vontade possa ser pensada não significa que as ações humanas possam realmente ser resultado de uma causa livre. Canto precisa, portanto, dar mais um passo em busca da moralidade humana. Esse segundo passo ocorre na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, texto de 1785, publicado um pouco antes da Crítica da Razão Prática, que é de 1788. Na Fundamentação, Canto afirma que, embora tudo na natureza produz efeitos segundo leis, somente o ser racional tem o poder de agir segundo a representação de leis. Em outras palavras, somente o ser racional pode julgar em sentido prático, agindo como causa eficiente mediante a representação de leis. É claro que a lei que o ser racional se representa para agir não é a mesma lei que regula os fatos da natureza. O que permite que a lei da natureza e a lei da razão sejam denoradas leis é sua universalidade. Uma lei num caso é uma lei em todos os casos, ou então não é uma lei. Se a lei L justifica que um agente racional pratique uma ação A na circunstância C, então a mesma lei L tende a justificar que todos os agentes racionais pratiquem a ação A em circunstâncias análogas a C. Do contrário, L não é uma lei da razão. O ser humano não tem escolha diante da lei da natureza. Por sua vez, de acordo com a lei da razão, ao afirmar que somente um ser racional pode ser causa eficiente a partir de suas representações, Kant quer dizer que toda ação racional depende da adoção por parte do agente de um princípio que o motive a agir. Toda ação racional é, portanto, espontânea, livre, e consiste na autodeterminação da vontade por uma lei. Para que a lei representada seja causa eficiente, para que produza efeitos, o agente precisa não apenas reconhecê-la como lei da razão, mas adotá-la espontaneamente como princípio do agir. É preciso que o agente queira a lei e, portanto, que a escolha, ao contrário do que ocorre com a lei da natureza, em que o ser humano não tem escolha. A característica que distingue o agir racional do mero efetuar não racional é, portanto, a espontaneidade do juízo prático como autodeterminação da vontade por uma lei representada como princípio. Segundo Kant, o juízo prático é o traço distintivo do livre-arbítrio em contraste com o arbítrio bruto. O sujeito dotado de arbítrio bruto reage a uma causa tal como responde a um estímulo. O sujeito dotado de livre-arbítrio, por sua vez, embora motivado por paixões e desejos, não reage a uma causa como responde a um estímulo. Ao agir por um motivo causado por paixões ou desejos, o sujeito dotado de livre-arbítrio consente a essa inclinação e representa o motivo como razão suficiente para agir. A ideia básica é que não existe agir racional sem juízo prático. É preciso considerar duas atividades da vontade diferentes entre si no âmbito do agir racional. Uma atividade que consiste na autodeterminação, outra que consiste na autolegislação. A autodeterminação depende da espontaneidade do arbítrio e concerne a ação racional em geral. A autolegislação depende da autonomia da vontade e concerne a um tipo específico de ação racional, a saber, ação moral. Aquilo que diz respeito ao poder dos seres racionais de determinar suas ações segundo a representação de uma lei como princípio não é o que Kant define como autonomia da vontade, não é o que entende por autolegislação, é o que ele entende por autodeterminação mediante a espontaneidade do arbítrio. No argumento de Kant, é verdadeiro afirmar de um lado que a autonomia pressupõe espontaneidade, mas é falso afirmar de outro que espontaneidade pressupõe autonomia. A espontaneidade do arbítrio é condição necessária mas insuficiente da autonomia da vontade. Todo agir racional é espontâneo, mas nem todo agir racional é autônomo. De outra maneira, todo juízo prático seria um juízo moral. Agora, se todo juízo prático fosse um juízo moral, se todas as ações nacionais fossem ações morais, então as ações não morais, fossem elas amorais ou imorais, não seriam ações nacionais, não seriam ações livres, e o agente não seria responsável por elas. Mas isso é o oposto do que Kant sustenta. No caso específico do juízo prático moral, o ser humano como ser racional deve fazer abstração de suas determinações sensíveis, de suas condições socioculturais, de seus contextos históricos e julgar como um ser puramente racional. É somente no uso puro da razão prática que podemos autolegislar a lei moral. Como o poder de autolegislação é o poder por excelência de um ser racional por expressar sua identidade própria ou sua natureza soberana, é ao agir moralmente bem que o ser humano se mostra um ser racional completo. Agora, como o ser humano não é apenas e tão somente racional, mas é também sensível, ou seja, é parte da natureza, esse princípio da autonomia que ele próprio se autoimpõe, ele representa como dever incondicionado, como imperativo categórico. Dever esse que o ser humano não representa, porém, como fardo, na medida em que ele próprio impõe a si mesmo quando autolegisla. Em resumo, na medida em que o ser humano se considera do ponto de vista da racionalidade, ele pode ser causa livre, eficiente de ações cujos efeitos aparecem no mundo da sensibilidade. Na medida em que o ser humano julga tão somente como ser racional, ele pode autolegislar a lei moral e praticar ações que dêem sentido a essa autonomia. É assim que Kant dá sentido à moralidade das ações humanas sem infringir a validade restrita das relações de causa e efeito no âmbito da natureza. O ser humano é finito, mas tem em si a potência da infinitude como ser que pode agir moralmente. Em resumo, Kant mostra no projeto crítico a origem a priori do princípio da moralidade na razão pura e justifica que o ser humano não só pode agir moralmente, mas deve fazê-lo na medida em que autolegisla o princípio da autonomia. Mas que os seres humanos tomem interesse por essa lei moral autônoma? Isso a razão não pode explicar. Aí estão os limites do uso prático da razão pura. Para terminar, eu gostaria apenas de dizer uma ou duas coisas sobre o progresso moral. Embora Kant admita que o ser humano como indivíduo possa a todo momento tomar o princípio da moralidade como motivo que justifica suas ações em detrimento do princípio tradicional da felicidade, o que não implica que o ser humano para agir moralmente bem precisa ser infeliz, ele sustenta que o progresso moral é algo que se verifica apenas na espécie. Não é na vida de um ser humano individual que se verifica o progresso moral, mas é na história da humanidade que isso pode ser feito. A história é onde se verificam as ações humanas, é na história que se dá a realização da espécie humana em direção à emancipação da natureza e à realização da liberdade. No projeto crítico de Kant, o confuso e amaranhado de fenômenos humanos pode ser visto como a realização de um plano oculto da natureza que coincide com o fim da razão. Por mais que a humanidade pareça às vezes andar em zigue-zague, ela estaria realizando o fim da razão, restando a história mostrar que esse zigue-zague com evoluções e involuções é de todo modo. Um progresso!